E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do LedaHorn, é o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou trazer um vídeo, mano, muito da hora aqui com a minha família. E eu ainda tenho um esconde premiado valendo o iPhone 11 lá com o Adil na caixa, rapaziada. Eu decidi mudar um pouco os ares, tá ligado? Porque a gente tava fazendo muitos escondos de premiado lá em casa. E, mano, os moleques lá, de verdade mesmo, não tá dando valor nos iPhone mais, tá? Aí eu falei que é só pena, eu vou fazer com a minha família, que é pessoas que vão dar valor. Mano, imagina se a minha avózinha ganhar, né, avó? Eu jogo na piscina. Mentira. Você joga? Eu. Então é seu, avó. Ah, avó. Ele é safado. Ó, imagina, morzinho, se você ganhar esse iPhone aqui, o que você vai fazer com ele? Você, você que tem iPhone. Amor, eu tenho iPhone já, e eu sou a única da minha família que tem. Os meus irmãos, minha irmã, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. E os meus irmãos, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Nenhum tem, é a mãe ali, ó. Você daria pra sua mãe? Mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Ah! Mãe, você tem iPhone? Eu tenho. E aí, pai, você tem iPhone? Eu tenho Samsung, ó, eu tenho meu Samsung S22, filhinho, porque lá em Porto Rico... Felipe, 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 eu perdi, agora eu quero iPhone. Você quer um iPhone lacrado, Felipe? Não. Quero. Então, gente, vai ser assim. Eu vou esconder... Você quer iPhone, irmão? Eu quero. É o seguinte, as regras vão ser igual lá em casa. Você já tira o esconde-esconde lá de casa. Ó, não vai poder na parte de cima, tá? Vai valer tudo aqui na parte de baixo. O iPhone pode ser escondido em qualquer parte, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar dica pra vocês. Então, na hora que eu ver que vocês estão muito dispersados e não estão muito perto, eu vou afunilando até vocês acharem. Beleza? Então é isso, rapaziada. Então, esconde-esconde premiado valendo iPhone 11 com a minha família. E eles vão ser aqui, pronto, escondendo pela próxima. Vocês que não conhecem a Blaze, é pra maior de 18 anos. Eu vou explicar um pouquinho melhor pra você lá no meu quarto. Bora comigo que eu vou ensinar você a jogar. Vem. Bom, rapaziadinha, antes de começar esse mega esconde-esconde premiado valendo um iPhone 11 lacrado na caixa, eu quero apresentar pra vocês, mano, o site da Blaze, mano. O site da Blaze, mano, é um site pra maiores 18 anos, onde você pode jogar e sim, mano, fazer uma grana aí jogando, tá ligado? É um site pra você se divertir em jogar, passar o tempo, ganhar dinheiro, tá ligado? Mano, muito massa de jogar aqui no site da Blaze. E eu falo pra vocês, não usem o dinheiro que você precisa, tá ligado? Mano, usa pra se divertir, usa pra jogar. Não vai pegar aquele dinheiro que você precisa pra pagar um aluguel ou uma conta muito importante. E vai que você perde, tá ligado? Então, mano, não é pra você pegar desse dinheiro. Pega um dinheiro que tá sobrando. Seguinte, aqui no site da Blaze, mano, eu vou ensinar vocês a fazer o grande depósito pra você começar a jogar. Mano, o modo mais rápido é o Pix, mano. Você fazendo o Pixzinho já cai direto aqui na sua banca do site da Blaze, aonde você já pode começar a jogar. Então, mano, Pixzinho, cai na hora. Tem Visa, Master, PicPay, mano, transferência bancária. Esse aí demora um pouquinho pra cair. O modo recomendado é o Pix. Coloca só a quantia que você deseja lá e bora jogar na Blaze, rapaziada. Gente, eu vou começar uma jogada aqui agora no modo Crash. Mano, coloquei mil reais aqui na quantia. E o jogo se consiste que eu tenho que retirar meu dinheiro antes do jogo crashar. Esse aqui é o multiplicador dele. Tá subindo. Mano, eu vou tirar no dois. Vou tirar no dois. Vou fazer o dobro. Tirei. Tirei. Mano, 2,190. E crashou no 2,59. Se eu deixasse mais um pouquinho, eu perdi meus milão, tá ligado? Então, mais uma. Só que esse aqui eu vou tirar mais rápido. Ó, subiu, subiu, subiu. Eu vou tirar já 1,5. Vou tirar. Vou tirar. Tirei. Pronto. Mano, esse é o esquema. Pegou o esquema? Você tem que retirar o dinheiro antes do jogo crashar. Ó, agora ele estaria subindo. Poderia ter deixado mais? Poderia. Mas vai que eu perdo. Não quero perder, não. Mano, olha, subiu bastante esse, gente. Você tá doido? Subiu muito. Mano, ele crashou no 6,7. Mano, ele subiu bastante esse. Eu ganhei mais uma. Ganhei 1,500 já. Mano, agora eu vou mostrar pra vocês o modo double. Ali no modo crash eu já ganhei 1,500 reais. O modo double é muito massa, porque é uma roleta, tá vendo que a roleta tá rodando? Tem três cores. Tem a vermelha, a preta, que é multiplicado por 2 o seu dinheiro, e a branca, que é multiplicado por 14. Se você acertar a cor branca, rapaziada, mano, você estourou no norte, tá ligado? É muito, muita grana. Vou colocar aqui uma quantia de 500 reais. Aqui você olha o gráfico, tá caindo bastante cinza. Muito preto, né? Na verdade. Eu vou colocar aqui na cor preta. Coloquei quentinho. Se cair na cor preta, então, eu ganhei 500. E tá rodando, tá rodando. Preto, 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 preto. Toma, rapaziada, mano. Como? Que como? Eu escolhi a cor certa, tá ligado? Eu poderia ter muito escolhido a outra cor. Só que minha intuição falou pra mim na cor preta. Vai, eu vou em mais uma na cor preta, mano. Vai, fui na cor preta. Tá rodando, tá rodando. Vai, vai, vai. Preto, 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 preto. Ah, é vermelho. Vermelho, mano. Mas não tem problema. Não tem problema, que agora eu vou colocar mil reais. E eu vou na cor preta de novo. Vai, eu vou na cor preta, que eu já ganhei 500. E agora, eu perdi 500. Então, se eu ganhar, eu vou ganhar mil. Então, marcha. Vai, rodando, rodando. Rapaziadinha. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Chama, rapaziadinha. Vai, vem mil real pra minha conta, rapaziada. E tem 10, mano. Às vezes você perde, às vezes você ganha. O ideal é sempre ganhar. É por isso que eu tô mostrando pra vocês. Mano, eu sou muito bom na Blaze, mano. Eu sou um dos melhores pessoas da casa aqui que joga Blaze e ganha uma grana, tá ligado? Vou mostrar pra vocês agora um novo jogo que eu gosto muito também, que é o Mines. Mano, o Mines se consiste nesse campo minado aqui. Tem vários diamantes nessa... Nesse quadradinho aqui, nesse quadradinho aqui. Tem vários diamantes. E você tem que achar diamante e não pode achar bomba, tá ligado? Então aqui a quantia... Eu vou deixar mil reais mesmo. E aqui é o tanto de mina. O que serve as minas? Quanto mais mina tem, mais vai multiplicar o diamante que você acertar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui... Mano, tava cinco. Mano, eu tenho que... Eu vou fazer uma loucura, só que eu vou fazer com menos dinheiro. Eu vou colocar aqui... Dez minas, no valor de quinhentos reais. Comecei o jogo. Se eu clicar uma vez na mina aqui, eu vou pegar o dinheiro. E pronto. Se não, eu... Eu... Eu coloco menos mina. Vai. Ou! Só de eu ter acertado, eu já ganhei... Duzentos reais. Tá com setecentos e setenta e sete? Uma uma. Uma uma. Perdi. Nossa. Eu deveria ter tirado, tá vendo? Olho gordo. Não pode, rapaziada. Não pode ter olho gordo. Eu vou colocar cinco minas aqui e eu vou recuperar esse dinheiro. Fica vendo, ó. Opa. Achei uma. Achei duas. Achei três. Vai, mais uma. Achei quatro. Retirei meu dinheiro. Mil e duzentos reais. Mano, tá recuperado. E é assim, mano. Você tem que, tipo... Você não pode ter muito olho gordo. Você não pode querer ficar jogando e ganhando dinheiro. Você tem que parar. Aquela hora já era pra me ter parado. Uma só já tava bom. Vou colocar mil reais agora. E vou colocar quatro minas. Gente, se eu pegar uma bomba aqui agora, eu perdo mil. Mas se eu achar as minas, eu ganho muita grana. Mano. Uma uma. Só uma uma. Boa. 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 Mano, tá muito, muito bem, rapaziada. Tá muito, muito bem. Esse aqui é Blaze, mano. Vem comigo. Vem comigo que eu te ensino. Tá bom? Vai, bora, maúminha. É... Onde que eu clico? Onde que eu clico? Vou começar pelos cantos. Ai. Foi. Dois. Três. Quatro. Mais uma. Só uma uma. É esse uma uma que não pode, gente. Ó. Um momento. Dois e quatrocentos. Retirei. Mano. Boa. Boa pra nós. Mano. Vamos jogar aqui. Eu vou fechar o olho e vou... Cinco, então, aqui no... No branco. Vai que cai. Mas esse dinheiro aqui é igual eu falei. É o dinheiro que eu não vou precisar. Já ganhei bastante. Mas vai que cai. Tá ligado? Eu tô aqui pra zoar, mano. Tô aqui pra... Vai que eu ganho. Tá ligado? Vem, vem, vem. Vem, branco. Mano, se cair branco, eu caço. Ah, não caiu. Mas se cair, você ia cascar. Mano, vamos colocar aqui, então. Quentinho. Vamos ver. Mano, ou eu escolho vermelho ou eu escolho preto. Eu vou no preto. Vai, preto, preto, preto. Rodando a roleta. Bora. Mano, vai, vai. Eu não quero perder. Não quero perder. Essa é a última, hein. Se eu ganhar, ganhou. Se eu... Ganhei. Ganhei. Parei. Parei. Não. É isso. Você tem que saber a hora de parar. É isso. Ó. Ó, subindo o saldo. Sobe, sobe. 13.600 reais, rapaziada. Tá bom. Tá bom pra vocês, rapaziada. Eu vou fazer o esconde-esconde premiado patrocinado pela Blaze, mano. É isso mesmo. Vem com a gente. Mano, eu tenho certeza que desse dinheiro que eu peguei aqui, comprei o iPhone. Mano, um dos meninos lá de baixo vai, mano, ganhar esse iPhone, tá ligado? E vai ficar muito satisfeito. E é isso, mano. É... É muito da hora eu ter esse patrocínio da Blaze porque, mano, eu consigo trazer a felicidade pros meus amigos, tá ligado? E eu acho que isso aí, mano, não tem preço que pague. E é isso. Se você gostou do site da Blaze, mano, bora com a gente. Lembrando, mano, tem um bônus de boas-vindas. O que é um bônus de boas-vindas, Léo? É isso aqui, ó. Mano, pacote de boas-vindas de 5 mil reais. Novos jogadores receberão bônus de depósito de até 5 mil reais. Ah, como que funciona? Eu coloquei 100 reais. Você vai ganhar mais 100. E isso vale até 5 mil reais. Por exemplo, ah, coloquei 2 mil reais. Você vai ganhar 2 mil reais de bônus. Entendeu? E isso vale até 5 mil reais. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do site da Blaze. E partiu, mano. Agora, pro esconde-esconde premiado valendo o iPhone 11, mano. Bora. Então é isso, rapaziada. Aprende está com a gente nesse vídeo. Agora, gente. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Tem que ficar de joio. Não pode espiar. Você tem que olhar daqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Não pode espiar. Vou fechar a câmera filmando. Vai valer. Sou sua vozinha. Não, não tem nada. Fica cá, tá você. Vem, vem, vem. Todo mundo vai pra cima. Vai, vai. Vou colocar ele no quarto que não dá problema. Vai, pode ir. Pode ir, pode ir. Ó, gente. Não é pra espiar lá de cima. De verdade, não. Deixa eu ficar lá com o quarto que eu tava. Mas eu preciso de ar. Eu preciso ficar na janela. Então, fica na janela pra lá. É, dá pra espiar, né? Eu vou ter respiração boca a boca. Se eu der espiar, ela vai tá valendo, hein? Ó. Ó, fica daqui pra cá. Não vai dar na janela dos quartos. E nem lá pra fora. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo também. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. E se soltar a trecho e tudo mais. Só que, mano... Vamos esconder o iPhone e fingir que a gente tá escondendo ainda. Que eles vão querer olhar aqui em cima. Ah, mas aí como é que vai... Mas aí tem que colocar alguma coisa em cima. Não, tem que colocar várias coisas. Tá linda, brininho. Ah, aqui vai estar... Não, não. Não, não. Dá pra ver? Mas eu acho que eu vou colocar alguma coisa. Pera aí. Que dá pra ver aqui ainda. Mas na hora do desespero, ninguém vai ver, né? Também, eu acho. Mas acabou de lavar. Mano, esse aqui é o melhor esconderijo da casa. Mano, de verdade. Pera aí, pera aí. Quem joga mais folha em cima? Quem é que nem procurar aqui, tá ligado? Aqui. Ninguém. Tinha que ser um pano preto. Um pano preto? É, um pano preto. Um pano preto. E aí, tem alguma coisa. Esse esconderijo tá bom, né? Tá, nossa. Pra caramba. Aqui, aqui, aqui. Pega isso aqui, ó. Isso aí já era. Um pano preto. Isso aí tá limpo ainda. Mano, pior que não tá. Mas vou deixar aqui, senão eu não vou me matar. Pronto. Tá muito bom esse esconderijo de apagado. Ó, tampa só lá fora. Não precisa limpo. Aí, ó. Ninguém vai... Nossa, eu nunca vou achar esse aqui. Nunca. Mano. Mano, olha isso, rapaziada. Olha. Olha isso, mano. Olha isso. Tipo assim, na câmera não pega tanto, né? A gente passando aqui, não tá vendo nada. Nada, nada. Não, na câmera não pega nada. Sério? Tipo, ó. Daria pra colocar nesse. Tá ligado? Mas eu coloquei naquele ali, ó. Tem vários outros. Mano, eu já tava esquematizando. Esse plano faz tempo, ó. Eu ia colocar ou aqui. Ou aqui. Mano, de verdade mesmo. Por que eu quis colocar num lugar baixo? Pra minha avó poder achar também, tá ligado? Minha avó, ela não consegue, tipo, procurar num lugar alto, tá ligado? Tipo, ali em cima. Ou tipo assim, ali em cima. Tá ligado? Então, mano. Coloquei mais na parte do chão. E vamos lá chamar eles. Olha a rapaziadinha. Gente, é o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Caralho, meu Deus. Tá tudo bem. Ó, vou falar pra vocês. É assim, ó. Já vou dar uma dica pra vocês não ficarem procurando e fazer muita bagunça. Presta atenção. É lá. Não tá na parte de cima. Ó, atenção, gente. Não tá dentro dos carros, tá dentro da casa. Não tá na parte da frente de casa, tá bom? Então, tá valendo aqui na parte da cozinha, na parte da sala, na parte de fora. Tá valendo tudo. Tudo, tudo, tudo. Beleza, gente? Então, ó. Vai, valeu, galera! Vai, valeu! Vai, valeu! Vai, vai, vai! Ele é a rapida. Calma, amor. Calma, amor. Calma, calma. Cadê? Eu tô aqui! Gente do céu, vai para o futuro! Não está no alto! Aqui não está! Meu Deus, me sinto lá! Ela está aqui! Meu pai está aqui embaixo! Vó! Olha a vó! Gente do céu, vai vó, procura a vó! Corre, vó! Meu povo! A Nath está aqui dentro! A Sarah está aqui! Procura! 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 Gente do céu! Vamos ver quem está aqui para fora! Minha irmã está lá dentro da piscina! O Gui está aqui na parte de fora no micro-ondas, olhando os armários! O Gu está aqui fora também! É o iPhone! É o iPhone! É o iPhone! É o iPhone, rapaziada! Está valendo o iPhone 11! Mano, muita gente! O Bel está procurando aqui no Matagal! Mano do céu! Bora, rapaziadinha! Bora! Procura! Procura que está fácil, hein! Será que está aqui dentro? Dá para ver, né? Ah, Leonardo! Caraca! Bem, não sei se deve estar aqui não, mãe! Na hora que vocês veem, vocês falam a mentira que eu achei! Mentira que estava aí! Mãe! Procura! Bem procuradinho! Ai, meu... Procura! Você tem que procurar primeiro! Ai, eu estou cansado! Vai! 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 Tita, procura! Eu não sei! Você tem que procurar mesmo! Vai! 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 Procura! Procura! Que legal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pai, vai! Vai! Vai, pai! Procura! Procura! Pai, vai! Piel, não para de procurar! Não para de procurar! Meu pai já arrancou a parte de... Meu Deus! Mano do céu! Moço do céu! Não para de procurar! Meu tio! Buenas predicting! Cas... Vamos lá! Vai! Procura! Procura! Pai! Maior! Mano, o povo tá procurando muito por aqui pra dentro Olha, gente do céu Não, tá, todo mundo procurando Tudo, tudo, tudo da parte de baixo Tudo Ah, traz o passarinho Vai Gui, procura o iPhone? Olha as cadeiras da mãe, moço Olha o Gui aqui Vai gente, procura, procura Ó, vamos lá, vocês querem dicas? Sim Querem dicas? Sim Quer dicas? Então vem todo mundo aqui pra fora Vem todo mundo pra fora Eu vou dar dica boa, hein Eu vou dar dica boa Vem todo mundo pra fora, porque aí dentro Aí dentro Já não tá Pra dentro de casa não tá Tá aqui fora? Tá aqui na parte de fora, rapaziada E nem tá daqui pra lá Tá daqui pra cá, ó Tô tudo aqui Ó, dessa linha aqui pra cá Tudo daqui pra cá Vai, valendo Aí começou a punilar Aí começou a punilar Começou a punilar Começou a punilar o bicho Começou Começou O meu pai achou O meu pai achou, rapaziada O meu pai achou E tava muito O meu pai achou O meu pai achou Não, eu olhei esse e depois olhei esse. Coloca no refresco. Começou a punilar. Começou a punilar o bicho. Começou. Começou. O meu paixão. Mano, vocês viram. Gente do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai vir soando, meu Deus. Parabéns, vai. Valeu, Felipe. Abre o iPhone, abre o iPhone. Acabou de ganhar o iPhone novinho. Vou deixar aquele negócio lá que não me pertence. Só isso? Ai, meu Deus. Sabe aquela sensação de abrir, mano? Onde que abre esse negócio? Nunca tive iPhone. Tem um lacrezinho aqui em cima. Aqui? É. Uhul. Ah, meu Deus. Que delícia. Puxa. Puxa. Aquela sensação. Tipo, tá um zero, né? É. Da hora mesmo, mano. Segura aí. Vai guardar os meus palestiquinhos. Vai cair, hein? Eu me senti com esse negócio de Natal. Oh! Zero, 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 zero. Eu nunca tive iPhone, sério mesmo. Sério? Sério, eu vou usar esse aqui. Uhul! O meu é Samsung, agora eu vou ter dois. Ai, só porque eu treinava, eu faço Samsung. É o programa, eu vou testar no Android e no iOS. Uhul! Ai, nossa. Gostou, é tudo? Ai, nossa. É, tô bem. Eu ia muito, amiga. Antecipando nessa casa, ué. Um negócio assim, ó. Caia pra lava, caia, gente. Olha, sabe aquela sensação que você abre igual uma joia, mano? É. Nossa, mano. Nossa, mano. Vai, pai. Vai, foi, né? Gostou, pai? Mamei, mano. Sério, mano? Mamei. Liga aí. Liga aí. Nossa, mano. Céu. Segura aqui. Deixa eu segurar, pai. Uhul! Você gostou? Vai aparecendo a maçãzinha. Tem uma assistência técnica londrina. Tira desse, tira desse. Olha. Nossa, eu tô tremendo, mano. Vamos atirar a peliculuzinha, rapaziada. Olha. Mano, sabe? Uou! Eu não dava atenção pra ninguém ganhar, mas juro. Ah! É só procurar. Tem que procurar ser gentil. Mano, é real, mano. Eu assisti só os vídeos. Os caras ganham mesmo. Os caras ganham. Tipo, é verdade. Vai pagar a janta! Dá um beijinho na câmera. Gostou, pai? Cara, sério mesmo. Gostou a gente ter partido? Muito bom. Hoje, é verdade mesmo. Vai ter mais. Vamos fazer a parte 2? Temos gostado? Gente. Sabe o que eu acho que vai ser desastrado? É um monte de nota espalhada na casa. Noooosssss! É que eu sou de Páscoa. Só que com o meu dedinho do Z, com o pão. Pode ver em mim, se é que é bom aí, grava um story pra mim, mano. Mas é no meu vídeo, é que eu posso estar. Amor, gostou? Amor, é muito legal. Gostou mesmo? Gostou, Tita? Eu amei. Tipo assim, você tem o trem ali, tipo, mano, quem achar? É dele. É assim, mano. Olha o torno. Não, é tipo assim, pegou, é dele. Não tem mais, amor. É a maior tristeza. Gostou, Tita? Eu gostei. Dá muito desistir. Tchau, tchau. Aí! Comprou. Juro, é uma desistir, mas é tipo, é muito legal. Você não sabe onde tá, né? Não, eu procurei em tantos lugares. Você procurou? Eu fiquei no cantinho, assim, só procurando. Cada detalhe, cada detalhe. Eu fui ali embaixo ainda. Eu ganhei meu iPhone, mano, no brinquedo aqui. Como que chama, né? Esconda, esconda a enfermeada, pai. Esse nome aí. Vai, esconda. Rapaziada, eu não acredito. Eu não acreditava que eu puder ganhar. Tem um pessoal bem mais jovem aqui. Olha que descerinha. Segura, amor. Você pega a roupa de você. Fiquei muito feliz. Nossa, eu ticou em um monte de lugar. Você procurou, mãe? Incrível ali. Olha aquele ralo ali. Você olhou o ralo? Nossa, aí o pior que eu ia colocar naquele é naquele. É. Aham. Eu nem sabia que você ia se ralo. Eu nem coloquei ali no Airbus, porque não dá pra procurar direito ali. Ia ficar muito confuso. Mas eu olhei, olhei pelo fundo. Olhou? Nossa. E eu fiquei procurando onde será que eu vou colocar esse iPhone? Onde que eu ponho? Mano, então é isso. Eu tô aqui em cima, ó. Ah, mas aí a avó não ia conseguir pegar. É meu, é meu. Ganhei. Ah. Nenhum ganhou, Jéssica. Não, Letícia. Quem tá morrendo da mão? É nossa. Muito mais. Muito mais. Muito da hora. Eu vou colocar meu plástico de volta. Gostou, pai? Porque eu tô com ciúmes dele agora. Pai de zoar. Olha. Deixa eu ver, pai. Bonito? Que da hora, né? Gostou? Muito lindo. Aí, rapaziada. Nossa, mano. Eu nunca tive de ver. Ah, meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. Cuidado. Mano, olha isso, gente. Então é isso. Mano, vocês gostaram, gente? Sim. Querem mais? Vou fazer, então, a parte 2 valendo dinheiro, então. Dinheiro. Para. Cuidado. Melhor não pular na piscina. Deixa eu tirar o pé, os donários assim. Caramba. Ai, de puta, não. É isso, gente. Eu vou deixar nesse vídeo por aqui. Você gostou? Deixa o like. Gente, vai ter a parte 2, então. Vamos marcar pra gravar, hein? É isso. Se você quer a parte 2, rapaziada, deixa o like. Valeu, falou aí. Ui. Tchau.